Ratinho disse que Jorge e Matheus nunca quiseram ir no seu programa e agora não vão mais. Ainda disse que só tocaria a música da dupla Jorge e Matheus se eles pagassem. Depois de alguns anos, enfim, a dupla Jorge e Matheus respondeu aí o apresentador. A outra é bonito. Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, é muito importante. Vamos atingir 500 likes neste vídeo? Então deixa o like aí, é muito importante para o nosso canal e comenta aí qual que é a sua opinião sobre essa polêmica aí do Ratinho e do Jorge e Matheus. Lembrando, a gente tem o nosso TikTok pegando fogo lá com muitas matérias e também o nosso Instagram. É só vocês procurarem nos dois aplicativos TV, meu sertanejo. Bom, para quem não está por dentro, surgiu uma polêmica aí com o Ratinho alguns anos atrás e hoje a dupla veio responder aí o apresentador. Quem lembra que o Ratinho falou isso aqui da dupla? Agora eu te pergunto, tem alguém que você não vai receber no seu programa, nem fodendo? Jorge e Matheus. Por quê? Porque nunca quiseram ir no meu programa, agora não vão mais. Agora não deixam, agora é eu que não deixo. Como eu já convidei mil vezes eles para ir, eles não quiseram ir, agora eles não vão. Acabou. Eu tenho 60 rádios, cada vez que eles forem tocar e for lançamento vai ter que pagar, senão na minha rádio não toca. Olha. Funciona assim. Ó, tá vendo? Eu sou uma pessoa sincera, você realmente fala as coisas na lata. Não são meus amigos. O Jorge até é meio simpático, mas ele é muito chato. É. Para quem não sabe, o Ratinho tem a segunda maior rede sertaneja do Brasil, a Rádio Massa. O Ratinho adquiriu a Rádio Massa em 2019, para quem não sabe, tá? E na época, a atual Rádio Massa chamava Estadão FM. E a Estadão FM foi adquirida pelo Ratinho por aproximadamente equivalente a 50 milhões de reais. Só para você ter uma noção, na época que ele comprou a Estadão FM, ele tinha aproximadamente 65 rádios. E a expectativa dele, até junho de 2022, era chegar em aproximadamente 72 rádios em todo o Brasil, espalhado em todo o Brasil. Com toda essa predominância, o Ratinho se diz chateado aí com uma das principais e uma das maiores duplas sertanejas do país. Jorge Matheus é uma dupla que está completando 18 anos de história. E eles sempre deixaram muito claro que eles não são fãs de aparecer em programas de televisão. Inclusive, é muito difícil a gente encontrar, né, algum programa com o Jorge Matheus aí nas telinhas. Enfim, depois de dois anos, a dupla Jorge Matheus acabou respondendo aí o apresentador. Você liga só. Sobre o Ratinho. Vocês podem falar sobre o Ratinho? É. Cara, não tem nada contra ninguém. Tipo, se ele quiser colar lá na minha casa em Goiânia, vai ser recebido pra caramba. Eu, assim, as pessoas falam muito, né, vieram me falar que ele falou ao vivo, que a gente era mala, que não sei o que, que não queria ir no programa, eu não entendi nada. Eu não conheço ele pessoalmente, então, enfim. Mas tem amigos que, né, em comum, assim, então... Eu já conheço um pouco mais o Ratinho, eu acho que aquilo tudo ali também faz parte daquele personagem que ele criou, enfim. É mesmo a cutucada. Pô, Jorge Matheus, vocês podiam vir aqui. O negócio que a gente, eu já até falei pra ele, a gente não curte muito esse lance de sair de casa pra ir gravar programa, né? Agora, se quiser colar lá em Goiânia, a gente bate e faz uma resenha. Sério? Mas claro. Mas as portas estarão abertas? Com certeza. É isso? É isso sempre. E aí, qual é a opinião de vocês? Será que um dia teremos aí alguma gravação com o Ratinho e Jorge Matheus? Eu acho difícil. No final das contas, na minha opinião, eu acho que a dupla está certa, né? Não é porque é o Ratinho que é o Ratinho. Pô, todo mundo ama o Ratinho, isso eu sei. Mas não é porque é o Ratinho que os caras são obrigados a ir no programa do Ratinho gravar, hein? Não é verdade? Ainda mais a dupla Jorge Matheus, que eles nunca foram fãs de aparecer em programa de televisão. E em 18 anos, eles nunca precisaram de programa de televisão pra fazer sucesso, pra chegar no povo. O trabalho dos artistas falam por si só, né? Eles não precisam aparecer pra falar, pra se envolver em polêmica e tudo mais. Mas eu acho que esses 18 anos aí da dupla de Jorge Matheus são trilhados aí em cima de muito sucesso e pouca aparição na televisão. Eu sei que, às vezes, pô, se aparecer na televisão é muito bom, né? Até porque o alcance que a televisão chega é muito legal e tudo mais. Mas se é uma opção da dupla, por que a gente vai ficar chateado com a dupla? Por quê, né? Então, acredito que qualquer apresentador queria a participação do Jorge Matheus. Eu queria o Jorge Matheus aqui no TV Meu Sertanejo. Um dia podemos conseguir, mas até lá eu não vou ficar chateado com a dupla que vocês entenderam, né? Então, ó, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho